Quando você não concorda com a reprovação de um concurso público, você pode solicitar, você pode solicitar sim, através de recurso administrativo, você pode recorrer, chamar de recurso, recurso da decisão, é previsto até edital isso, agora quando a situação é realmente confusa, contraditória, existe a possibilidade de você reverter isso através de uma ação judicial, a ação declaratória de anulidade é uma delas e a ação declaratória de anulabilidade, para que seja refeita a segunda, terceira fase, é muito comum isso em diversos concursos e muito comum os concursos de carreiras policiais, muitas vezes você é provado em segundo grau, teste psicológico, investigação social de forma totalmente subjetiva, sem saber o porquê, então existem medidas judiciais, liminares, que fazem com que você tenha direito de continuar o certame, é uma realidade no Brasil.